Naquele dia 12, quando me encontrei com o presidente Lula e fizemos ali a nossa recomposição política e programática, porque do ponto de vista pessoal nunca tínhamos nos separado, ali ficou estabelecido uma coisa muito interessante, de que a política ambiental brasileira seria uma política transversal. Em 2003, essa política era do Ministério do Meio Ambiente. Com aquele documento ela passou a ser do conjunto do governo. Em 2003, a política ambiental com controle e participação social era do Ministério do Meio Ambiente. Agora ela é do conjunto do governo. E a gente já vê isso acontecendo aqui na prática, porque a mídia é uma forma de controle e participação social. Em 2003, a gente dizia, vamos apoiar, Jorge, as atividades produtivas sustentáveis. Agora, nós tivemos um presidente que foi para a COP do Clima dizer que nós vamos investir em bioeconomia, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, reindustrialização sustentável e toda a agenda que o mundo moderno está fazendo.